Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar né, já quero falar de algumas novidades e mudanças aí anunciadas pela própria Epic Games que eles colocaram lá no site deles Por exemplo né, começou hoje a semana ataque das sombras tá, começa hoje vai até a próxima quinta-feira dia 30 E a gente vai poder encontrar no mapa e nas partidas com mais facilidade a kunai do Naruto e também o peixe sombrio Então tá aí né, digamos que uma semana sombria pra você aproveitar esses itens que você encontra com mais facilidade Isso lembra muito né, semana selvagem que geralmente acontece no final de cada temporada Então agora temos a semana das sombras, acredito que na próxima quinta-feira vai ter uma semana com uma temática diferente E hoje mano, apareceu no mapa uma nova votação O lançador de proximidade versus a pistola repulsora né, que eu já tinha comentado que ia ser a última votação aqui da temporada No momento a pistola repulsora né, tá vencendo e eu espero né, que ela vença, eu tô votando nela também né Nada contra o lançador de proximidade, mas eu prefiro a pistola tá ligado, acho um item um pouco mais divertido E já voltou tipo o lançador de onda de choque né, um tempinho atrás Então acho que a pistola ia ser um pouco mais divertida de utilizar aqui no final do capítulo 2 E rapaziada, outra parada que foi anunciada pela Epic Games é o clube né, Fortnite do mês de novembro Dezembro na verdade, nossa já é dezembro, Deus o livre Enfim mano, que é a skin da assassina do cubo Que ela tinha sido vazada no início ainda da temporada e vai ser uma skin do clube então no último mês aqui de 2021 E como sempre né, você adquirindo o clube né, você consegue skin, mais itens do conjunto né, como dá pra ver na tela Tem envelopamento, mochila, picareta, mais né, V-Bucks e também no direito é o passe de batalha Lembrando que no próximo mês né, vai começar aí a próxima temporada Então se você adquire o clube tipo na metade do mês, você consegue já aí o passe da próxima temporada De forma, digamos que de bônus né, afinal não é gratuita porque você paga o clube, mas enfim, vem como bônus aí E ontem rapaziada, foi postado um teaser lá no Fortnite da Austrália Que ninguém tava entendendo né, o motivo, mas pelo jeito tem a ver com uma nova parceria né, com uma banda Olhem só, o Ian Zitz né, comentou que na noite passada no perfil do Fortnite Austrália Fiz um tweet né, aparentemente sugerindo um novo gesto com a música Down Under Da banda de rock australiana Man at Work Junto né, com o lançamento de um mapa criativo australiano Dá pra ver né, que um usuário né, comentou que se tiver né, de fato um emote aí né, dessa música e tudo mais Ele ia ficar muito feliz né, alguma coisa assim E o Fortnite né, da Austrália respondeu né, com o emoji de olhinho Ou seja né, indicando que de fato isso pode acontecer Eu não tinha reconhecido a música pelo nome, mas eu fui escutar É uma música que eu escuto há muito tempo, achei bem da hora Vão ver né, se de fato vai chegar um emote envolvendo aí essa parceria né, com essa nova banda aí australiana Quer dizer né, nova banda não né, mas enfim, nova parceria, é isso que eu quis dizer E aproveitando aqui o assunto de parceria, hoje foi anunciada uma parceria da Epic Games com Harmonix Na verdade não é parceria e sim que a Harmonix né, foi comprada pela Epic Olhem só o que Anzitz também falou no Twitter Harmonix está se juntando à família Epic Games A desenvolvedora de jogos responsável por títulos como Rock Band, Dance Central, The X e Guitar Hero Foi adquirida pela Epic Games Eles irão né, colaborar estreitamente na criação de jornadas musicais e jogabilidade para o Fortnite A música já está reunindo né, milhões de pessoas no Fortnite Desde nossos gestos a shows e eventos globais Diz né, Alan Tescan, vice-presidente de desenvolvimento de jogos da Epic em um comunicado E junto com Harmonix vamos transformar a forma como jogadores experimentam a música Passando de ouvintes passivos a participantes ativos A Harmonix enfatiza também né, que continuará a apoiar seus títulos já existentes Incluindo o Rock Band 4 E mano, essa é uma parceira bem interessante né, envolve mais aí a música né, que vai ter em eventos aí e tudo mais Só que uma parada interessante é que no ano passado a Epic Games né, comprou a Psyonix Não sei se foi no ano passado, há um pouco mais de tempo, mas enfim E depois né, o Rocket League apareceu na loja da Epic né, de graça Teve toda a parceira com o Fortnite E mano, não duvido né, que um dos títulos aí da Harmonix Podem aparecer ali também né, na loja da Epic E tipo, fazer parceira com o Rock of Fortnite né, o que muita gente tá comentando É que pode ser o Guitar Hero né, que é muito famoso E eu também jogava Guitar Hero, conheço muito bem Imaginem só uma parceira de Guitar Hero com o Fortnite Acho que isso ninguém esperava né Provavelmente tipo, não vai ter Se tiver né, de fato a parceira não vai ter tipo skin e tudo mais Pode ter alguma mochila né, de guitarra, alguma coisa assim Será bem possível, tá ligado Lembrando em conta né, que o Rocket League também não teve skin né Teve só mochila ali, vai ter agora picareta e tudo mais Então né, vai saber se algum dia Epic Games Também né, pode fazer parceria né, com um dos títulos aí do Harmonix E quem sabe, pode ser o próprio Guitar Hero Mas como eu falei né, por enquanto só foi comprado Então pela Epic Games, a gente não tem certeza dessas parcerias Mas não duvido que isso pode estar acontecendo né Claro, se no futuro tiver alguma informação sobre isso E eu vou estar atualizando vocês por aqui E rapaziada, recentemente né, eu comentei com vocês Sobre um teaser né, vou dizer assim Uma frase que dois youtubers que dão spoiler da próxima temporada estão falando Que é o Cypher e também o Tabor Hill Que é a frase Winter is coming né Que eu já tinha comentado que tem relação com o inverno Pode ter relação com o Game of Thrones também Mas uma coisa que muita gente está comentando A partir dessa frase falada por eles É que o inverno, tipo a neve Pode chegar no mapa através do cubo azul né Afinal, todo mundo está prestando atenção né Nos cubos roxos se movendo pelo mapa No cubo dourado né, que agora está no topo aí da pirâmide Mas ninguém falou mais sobre o cubo azul né Afinal, ele não se mexeu desde o início aí da temporada E quem sabe né, o cubo azul pode estar trazendo tipo a neve no mapa E manos, realmente isso pode acontecer né Levando em conta né, que azul tipo É uma cor né, fria ali né Que remete ao inverno né, a neve e tudo mais Então o que a galera né, está falando é que tipo O cubo azul né, vai ter relação claro com o final Aqui do capítulo 2 Mas né, pode ter relação com ele também né A neve que pode chegar no mapa aí no próximo capítulo É apenas uma teoria né Mas enfim, achei interessante comentar com vocês Então comenta aí se você acha que isso faz sentido ou não E pra finalizar então manos, eu quero mostrar uma sugestão Que foi postada lá no Reddit Que eu achei bem interessante Sobre uma nova bazuca natalina Uma bazuca né, do salve o mundo Porque tipo assim, no Halloween né Sempre volta no Battle Royale A bazuca de abóbora E por que não fazer uma bazuca né Com temática de Natal E essa sugestão né, foi postada E muita gente gostou né Uma bazuca aí que já tem no salve o mundo É um lançador de presentes Aí pelo que eu notei Eu não jogo modo salve o mundo Então eu não tenho certeza Mas enfim né, como já tá no modo salve o mundo É só Epic Games tipo, colocar no Battle Royale Que não teria problema nenhum E nenhuma dificuldade né E realmente ia ser um negócio legal né Ter uma temática de bazuca natalina Já que se eu não me engano Isso nunca teve Só no Halloween mesmo Mas enfim né Também é apenas uma pequena sugestão Comenta aí se você acha que seria legal Epic Games né Colocar algumas armas né Com temática de Natal né Quando o evento começar Aí já no próximo mês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha então né Da compra aí da Epic Games né Da Harmonix Será mesmo que algum dia A Epic pode fazer uma parceria Tipo parceria não né Porque eles já compraram Mas colocar né Tipo itens do Guitar Hero Itens também aí Quem sabe né Do Rock Band Né Jogos aí né Que muita gente gostava né Tipo Guitar Hero Se eu não me engano né Já parou Tipo já faz alguns anos Mas né Eu não duvido de nada A Epic Games a colocar agora Já que eles compraram Harmonix né Itens desses títulos antigos Aí no Fortnite né Afinal Fortnite é um jogo muito conhecido Por fazer né Realmente isso aí E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau